Eu vou conversar com o secretário da Associação dos Músicos Livres de Arasatuba, Mauro Rico. Ele vai falar sobre a criação do Museu de Artistas Arasatubenses. Bom dia, Mauro, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Alessandra, bom dia, ouvintes. Mauro, na verdade, é um memorial do som, é isso? Isto. Voltado para a música. Voltado para a música e para o músico. Nós temos em Arasatuba um museu, o Museu da Imagem e do Som, cujo enfoque principal lá é os avanços tecnológicos na área de imagem e de som. O memorial da música de Arasatuba enfoca o músico e a produção desses artistas de Arasatuba. E isso vai ajudar a resgatar a história da música na cidade, né? Sem dúvida. Você pode ver que são poucos os músicos de Arasatuba que têm uma projeção aqui dentro do próprio município. Isso se deve porque poucas pessoas sabem, né? Que de Arasatuba saíram grandes músicos. Tinha um carreira, um exemplo, João Mulato, é outro, Bambico, saiu daqui também. Então nós temos uma produção, assim, de músicos que hoje frequentam e são artistas consagrados no mundo da música, do Estado e do Brasil. E o que vocês já conseguiram reunir até agora? Olha, nós ficamos espantados de ver a reação a partir do momento que o nosso presidente, o Daniel Freitas, iniciou esse trabalho. Ele já conseguiu reunir um acervo fantástico que já permitiria de imediato a gente abrir o museu. Nós recebemos instrumentos, por exemplo, do luthier Bruno Zago, o primeiro violino que ele fez, ele doou. Nós temos um acervo de partituras que nos foi entregue pela Secretaria da Cultura de Arasatuba, de partituras manuscritas em papel de excelente qualidade, em excelente estado de conservação, de maestros que passaram pela banda municipal desde 1932. Nossa, isso tudo vai estar à disposição do público. Estar à disposição do público. Suítes completas, arranjos de tuba para todos os instrumentos, principalmente o maestro Luiz Maisano, que é um dos primeiros maestros de Arasatuba, maestro Zico Seabra. LP, por exemplo, o Astros do Amanhã, que era um programa que o Bolinha, Cury fazia na Rádio Cultura. Nós conseguimos um exemplar desse. Temos muita fita cassete de áudio, que será tudo isso, claro, digitalizado, para poder oferecer ao frequentador do memorial, para ouvir essas músicas. Mauro, a ideia realmente é fantástica, é o resgate da história, e principalmente quando se fala em música, que é uma arte belíssima, alegra a vida de todo mundo. Me diz uma coisa, como é que vocês estão fazendo o recolhimento desses materiais? Olha, isso é feito uma doação, nós temos um termo, a pessoa doa para a alma, esse material vai para catálogo, e ele já está sendo preparado, quer dizer, o Carlos Palpites, que é o responsável pelo museu, deverá trazer aí nos próximos meses um técnico da Secretaria Estadual, da Cultura, para nos ensinar a trabalhar com a preservação desse material, né? Principalmente aquele que diz respeito aos papéis. São papéis muito antigos, né? E tem que preservar, né? Tem que preservar. Então, logo a gente tem a nossa sede, que foi um pleito que fizemos ontem, em reunião ao prefeito do Cidicério, nós já daremos início à implantação desse memorial. Hoje, todo esse material está guardado onde? Está guardado na casa do presidente da Nel Freitas, que é o responsável direto por isso, né?